E se você comprou o fone Bluetooth X15 TWS e ele não liga ou não carrega, nesse vídeo eu trago todas as soluções possíveis aí pra você. Então se esse vídeo for útil, não esqueça, deixe o like e se inscreva aqui no canal. Então vou trazer várias soluções, fique aí comigo até o final do vídeo. E sem enrolação, vamos lá. A primeira coisa que é o erro que a maioria das pessoas cometem. Pode parecer simples, mas você tem que remover os adesivos que vêm nos contatos de carregamento aqui do fone. Então vai vir aí no seu fone um plastiquinho igual esse aqui, pode ser azulzinho, pretinho, verdinho. É um plastiquinho que fica aqui nos seus contatos de carregamento. Vem até aqui, retire dos dois lados e muitas vezes isso já resolve o problema. Aí quando você coloca os fones aqui dentro da case, eles voltam a carregar. Mas se você já fez isso, calma, como eu falei, ainda tem várias soluções. A próxima é conferir também os contatos de carregamento aqui do seu fone. Às vezes eles estão meio sujos ou oxidados. Então você pode pegar um paninho limpo ou algum cotonete, algodão e limpar aqui os contatos de carregamento e fazer o mesmo com os pininhos aqui da case. Aí você limpa e aí sim, quando você coloca os fones aqui dentro, eles têm que grudar. Vejam só. E aí eles já voltam a carregar aí também. Pô, Gustavo, não é isso. Então muitas vezes também pode ser problema com o seu cabinho de carregamento. Às vezes o vendedor mandou ele dobrado e ele acabou quebrando o fio e por isso parou de funcionar. Então teste usar outro cabinho desse. E se você não tem em casa, também é bem baratinho. Estou deixando sempre os links de todos os produtos que eu mostro aqui no vídeo na descrição aí pra vocês. Então confira o seu cabinho e teste também usando outro cabo. Como o cabo do seu smartphone aí, por exemplo. Não tem problema usar outro cabo para carregar o seu fonezinho aqui. Se você já testou e não é o cabo e ele está funcionando. Você pode testar ele com o seu smartphone aí, por exemplo. E aí você vê se ele está funcionando. Se ele está funcionando, vem até aqui. Coloque o cabinho na case e coloque a parte que é USB diretamente no seu computador, notebook, TV, videogame. E aí vê se a case volta ou não a carregar. E se os fones estão ou não carregando aqui dentro. Se não deu certo, tente usar também o carregador do seu smartphone. Recomendo que use carregadores assim como esse, de no máximo 5 volts e 1 ampere. Já que carregadores turbo podem acabar danificando a bateria aqui do seu fone. Inclusive esse pode ser um dos problemas da bateria aqui da sua case. Então teste aí com o carregador. E também pode ser que o carregador que você está usando que é o problema. Então se você tiver outro na sua casa, teste esse outro. Ou como eu falei, teste carregando ele nas portas USB do seu computador, notebook e outros dispositivos. E aí você já sabe se ele pode estar com algum tipo de problema ou não. Última dica muito importante. Digamos que você colocou aqui o fonezinho para carregar. Colocou ele para carregar e ele não deu nenhum sinal de vida. É normal, tá? A primeira vez aqui quando eu comprei e ele chegou. Ele estava com 0% e eu coloquei na tomada e ele nem ligou. Então assim, eu deixei uns 15 minutos paradinho carregando e passou algum tempinho, ele já ativou e voltou a carregar. Então às vezes a bateria só está esgotada mesmo e você tem que ter um pouco de paciência. Mas com certeza com todas essas dicas, o seu fone já voltará a ligar e a carregar normalmente. E agora você pode usá-lo, conectá-lo ao seu smartphone e tudo mais. Então se eu te ajudei ou se você ainda tem alguma dúvida, comente aí. Lembre-se, todos os links aqui desse fone, acessórios, carregadores, cabinhos e tudo mais estão na descrição aí para vocês. Então estão aí todos os links e também tem outros vídeos interessantes passando aí para vocês. Já tem vídeo ensinando como conectar, mostrando as suas funções, bateria e tudo mais. Então não deixe aí de conferir. E claro, se gostou do conteúdo mais uma vez, deixe o like e se inscreva aqui no canal. Não vai esquecer, hein?